Bom Papa, um dia depois dessa classificação histórica, primeira vez que um clube pelotense avança de fase, você como técnico interino e agora tendo pela frente um jogo complicadíssimo contra o Grêmio, a gente já sabe que deve ser uma equipe mista, mas o Grêmio tem um grupo muito qualificado. Como conter essa euforia, se pode se colocar assim pelas imagens que a gente viu após o jogo, os jogadores junto com a comissão técnica comemorando bastante, para enfrentar esse adversário por outra competição na qual o Brasil não passa por um bom momento? Boa tarde. É óbvio que a gente está muito feliz com essa classificação histórica, esse grande jogo que a gente fez à frente do Tubarão, mas a gente conversou após o jogo, comemorem bastante hoje, porque hoje merece, pode comemorar, merece bastante, o resultado foi um grande resultado, mas a partir de amanhã, no caso hoje, nosso foco era totalmente no Grêmio e o pessoal está bem ciente. A partir de agora, no treinamento à tarde, o foco é exclusivamente no Grêmio. Incrível que em menos de um ano o Brasil enfrentava esse Grêmio numa final de campeonato gaúcho, e aí o tempo passou e o Brasil vive uma situação complicada e vai encontrar o Grêmio mais uma vez. Pode ser, você acredita nesse momento de virada do Brasil no campeonato gaúcho, justamente por aquilo que viveu no ano passado e uma situação bem diferente, adversa nesse ano? É claro que são situações bem diferentes, são coisas do futebol, às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão tão certo, como você faz o planejamento, você planeja que as coisas funcionem do jeito correto, mas, como eu falei, acontece. Eu espero que sim, espero que seja um, juntando esse resultado que a gente teve ontem, para dar um pouco de moral para a equipe que estava precisando, mas a gente sabe que, acho que dispensa comentários, né, a qualidade da equipe do Grêmio, uma das maiores equipes do nosso futebol, mas a gente vai estar dentro do nosso estádio, na frente do nosso torcedor e vamos conversar bastante aí, ver como é que vai estar a rapaziada, porque o desgaste foi muito grande nesse último jogo, mas a gente sabe que tem plenas condições de chegar e fazer um grande jogo e ir em busca dos nossos objetivos. Claro que ainda tem um treino para definir a equipe, Papa, mas aquilo que já está sendo desenhado, que está na sua cabeça, sem o Douglas Baggio, a tendência é mudar pouco, dar uma sequência para o time que começou o jogo lá em Tubarão? Tudo vai depender do aspecto físico, né, porque, como eu falei, a gente vem em uma sequência muito grande de jogos, né, além do desgaste físico, tem o desgaste emocional, que é muito normal, quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, esse desgaste é muito maior, mas hoje, praticamente, vou treinar com o pessoal que não jogou esse último jogo, o pessoal que foi aqui em Pelotas, amanhã, provavelmente, o treinamento mesmo vai ser muito pouco, mas é conversas e vídeos e só amanhã a gente vai ver como é que vai estar realmente esse desgaste do pessoal que jogou e a partir de amanhã a gente começa a definir realmente a equipe. A gente viu o Fabrício entrar contra o Aimoré e ter muita personalidade, né, inclusive, no segundo tempo, ele foi o jogador mais acionado do Brasil, pela ponta direita, principalmente. Esse jogador entrou novamente ontem contra a equipe do Tubarão e, pode se colocar assim, tem uma grande chance de ser titular contra o Grêmio, porque o Fernandinho também vem sentindo, você falou fisicamente, os atletas, tem chance desse jogador sair? Todo mundo tem chance, né, pra ser bem sincero. Eu gosto muito do Fabrício, é um guri jovem, mas tem muita personalidade, tanto é que entrou em dois jogos que eram muito complicados e nos ajudou bastante. Mas, que nem eu falei, vamos pensar bem a melhor estratégia pra esse jogo e procurar escolher bem os atletas pra que a gente consiga fazer um grande jogo no domingo. Como utilizar a favor, Papa, essa classificação que o time teve na Copa do Brasil? A gente viu no final do jogo, né, a comemoração de forma intensa, dá pra dizer que foi uma espécie de alívio também, né, você se sente dessa forma, e como utilizar isso a favor pra partida de domingo? Ah, foi um alívio sim, até porque praticamente a gente não treinou, né, antes desse jogo do Tubarão. Foi muita conversa, muito vídeo, mostramos pra eles o que a gente vinha fazendo de errado, as coisas que a gente vinha fazendo certo e procurou focar naquilo que a gente vinha fazendo certo, né. A gente se alentou que era uma competição nova, uma grande oportunidade de nós começar a nossa virada, né, e, infelizmente, aconteceu. O importante era a classificação. Se era jogando bonito, se era jogando feio, pouco importava. O importante era a classificação. Dá moral, sim, pra equipe. E eu tenho certeza que agora, nesse próximo jogo, nós vamos fazer outra grande apresentação. Por favor, Cida, é claro, Gustavo, no Campeonato Gaúcho, muito triste, desmotivado até mesmo, descrente pelos resultados, né. Pelo teu carisma que tens com o Brasil, tua identificação, tu acha que isso pode ser um fator predominante até mesmo pra mudar o ambiente pra esse jogo com o Couto Grêmio? Eu acho que, além disso, essa questão do carisma, eu acho que essa classificação histórica na Copa do Brasil, eu acho que motiva todo mundo, né, não só nós dentro do vestiário, mas o nosso torcedor também. Eu não tenho dúvida alguma que quando o nosso torcedor tá do nosso lado, como sempre teve, as coisas facilitam bastante. Por isso eu tenho certeza que, frente ao Grêmio, dentro de casa, nosso torcedor vai vir, vai nos apoiar e vai nos empurrar pra, se Deus quiser, uma grande vitória. E aí, Obrigado.